Bom dia! Com muita paz e alegria pra todos vocês, meu querido. Chegou a hora de colar o portão do hangar de proa de Boreste, ok? E ele já está aqui todinho prontinho, ó. Já foi todinho feitinho, todas as peças aqui no lugar, ok? E agora eu vou mostrar o make-off pra vocês lá. Vamos fazer o make-off aí das peças 982 e 983. Textura em latão do dois hangares de proa. Eu já apenei aqui pra colocá-la na posição. E foi extremamente difícil, ok? Então como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Eu vou tentar fazer. Se der certo eu mostro pra vocês. Se der errado, aí a gente só bota lá no Faustão como pegadinha. Eu vou tentar. Se vai dar certo. É outra história. Ok? Não sei se vai dar certo. Vamos tentar. Vamos tentar. Já não está dando certo. E ela cola muito rápido. Ficou um pouquinho fora, mas também não ficou tanto assim não. Mas que ficou fora, ficou. Cola muito rápido. O meu amigo que me recomenda uma cola gel, você tem toda razão, tá? Uma cola gel aqui até que seria bem melhorzinha. Já viram? Podemos dar continuidade? Então o que eu fiz aqui, ó, foi simples. O que eu fiz foi prender o hangar com a devida proteção pra não arranhar. Ok? Com madeirinha. Uma madeirinha aqui tá presa pra servir de base, ok? Eu espero que seja alguma coisa extremamente rápido. Eu não quero tomar o tempo de vocês mais do que o necessário, ok? E por falar nisso, qual foi o erro que eu cometi? Eu não lixei a tinta. Que legal, né? Eu não lixei a tinta. Mas, pelo menos aqui atrás, se eu não lixei, eu teria que lixar agora. Mas cadê? Eu já botei o... A cola chegou no meu dedo. Olha. Olha, a gente tenta caprichar e ainda dá os errinhos. E já colou. E já colou e colou um tiquitinho fora. Que pena. E colou justamente fora pro lado errado. Agora eu não sei se... Vai dar pra encaixar ali a pecinha ou não. Ficou um tiquitinho errado. É, mas pelo menos o centro dele ficou certo. Ok? Pelo menos isso. Olha que eu não coloquei cola na borda, hein? Poxa, tudo... Mas não, já colou. Que pena. A gente capricha, capricha, capricha. E ainda fica errado, ok? É uma pena. Então, acredito que isso aqui já possa sair. Pra vocês poderem ver como foi que eu fiz. A mãozinha, infelizmente, teve que passar na mão porque eu tava com a mão errada. E tá aí a porta do hangar de Boreste. E infelizmente, por mais que eu tenha caprichado, ainda ficou um pouquinho errado, ok? Não muito. Mas não ficou perfeito do jeito que eu gosto. Paciência. Depois que pintar, der uma massinha aí, soma isso tudo, mas... Podia ter ficado melhor. E isso é que me entristece. Ok? Mas tá aí. Foi bom compartilhar com vocês. Um forte abraço. Beijo, meu gordo. Hasta la vista. Hasta. Tchau.